Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal PH Tutoriais. Eu vou explicar para vocês tudo o que se sabe até o momento sobre o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Porque muitas pessoas estão confundindo o empréstimo que foi anunciado pelo governo para o público em geral, e negativados, que é de até mil reais, estão confundindo com o empréstimo que foi anunciado que vai ser liberado para o Auxílio Brasil e BPC Loas. O empréstimo do Auxílio Brasil e BPC Loas ainda não foi confirmado qual é o valor que os beneficiários conseguirão emprestar. Tá certo? Então eu vou explicar isso para vocês e já saibam isso desde o início. O empréstimo de mil reais que vai ser liberado a partir do dia 28 agora, para o público em geral, MEIs e também negativados, não tem nada a ver com o empréstimo do Auxílio Brasil. O governo ainda está estudando qual vai ser o valor que vai ser disponibilizado para os beneficiários. Isso é muito bom porque o governo pode dar um valor de empréstimo superior aos mil reais. Tá certo, pessoal? Então deixa o like aí, comentem abaixo a cidade da onde você está falando, qual é o seu nome, para engajar nos comentários, comente qualquer coisa, porque assim o YouTube vai entender que o nosso vídeo é um vídeo importante e vai divulgar para mais pessoas. Então deixa o like aí, tá certo? Deixe para mim o nome e a cidade da onde você está falando. Sem muita enrolação, bora então para as informações desse vídeo. Olha só. Vamos lá então, pessoal. O empréstimo do Auxílio Brasil é um dos assuntos mais comentados desde a semana passada. Todo mundo quer saber como fazer empréstimo pelo Auxílio Brasil e qual o valor do empréstimo do Auxílio Brasil. O que é então o empréstimo do Auxílio Brasil? Para quem não está entendendo ainda, é o seguinte. Pessoas que recebem o benefício de prestação continuada e Auxílio Brasil poderão fazer empréstimo consignado, uma modalidade de acesso a crédito até então limitada a aposentados e pensionistas do NSS e a servidores públicos. A novidade consta em medida provisória assinada pelo presidente na última quinta-feira, dia 17. O crédito consignado é aquele concedido com desconto automático em folha de pagamento. Por ter como garantia o desconto direto no salário ou agora, no caso, no benefício, esse tipo de operação de crédito pessoal é uma das que oferece os menores juros do mercado. Porque o beneficiário, a pessoa que pedir e solicitar esse crédito, esse empréstimo, ela não precisa pagar. O desconto já é automático na folha de pagamento. Por isso, os juros são os menores do mercado. Segundo o governo, a medida pode alcançar mais de 52 milhões de pessoas, incluindo os 30 milhões de aposentados e pensionistas do NSS, os 4,8 milhões de beneficiários do BPC Loas e os 18 milhões, que já superou esse número, de beneficiários do Auxílio Brasil. A estimativa é oferecer 77 bilhões em empréstimos que são consignados a esse público. E aí a pergunta que não quer calar. Como fazer o empréstimo? Ainda será divulgado pelo governo federal como fazer o empréstimo do Auxílio Brasil. Até o momento, só foi anunciada a liberação do empréstimo. Não tem mais detalhes a respeito de como vai ser a solicitação desse empréstimo. Tá certo? É claro que a gente sabe que o Caixa Tem está aí e provavelmente será por lá, mas como eu disse e repito, as pessoas estão confundindo o valor do crédito que foi liberado de R$ 1.000,00 para mês, público em geral e negativados com o empréstimo do BPC Loas e do Auxílio Brasil. O BPC Loas e o Auxílio Brasil vai ter o empréstimo de forma diferenciada, tá certo? Qual vai ser o valor do empréstimo do Auxílio Brasil? O governo ampliou a margem consignável de 35% a 40% da renda. Essa margem consignável é justamente o percentual do máximo da renda que poderá ser usado para o pagamento do empréstimo do Auxílio Brasil. Tá certo, pessoal? É o seguinte. Então, o que a gente sabe já até o momento, essas são as informações. Agora, o que saiu de novidade essa semana? Olha só, Bolsonaro começa a discutir valores do consignado para o auxílio de R$ 400,00. Apesar de ter anunciado que permitirá o consignado, o governo ainda não bateu o martelo sobre os valores. Por isso, eu venho dizendo, cuidado para não confundir o valor de R$ 1.000,00, que foi liberado para o público em geral, negativados e MEIs, né? MEIs até um pouquinho mais, vai poder tirar R$ 3.000,00, tá certo? Com esse do Auxílio Brasil e BPC Loas, ainda não foi decidido qual o valor que os beneficiários conseguirão pedir de empréstimo. Veja só as notícias que saíram, então, a respeito disso. O governo federal deverá começar nesta semana uma nova rodada de conversas sobre o empréstimo consignado para usuários do Auxílio Brasil. No final da última semana, membros do Palácio do Planalto confirmaram que essa modalidade de financiamento estará liberada. Mas eles evitaram falar de números, portanto, pode-se decidir que o governo ainda não tenha uma definição sobre limite de valores. Essa é uma informação importante porque ela deixará claro quanto é que cada usuário poderá pedir nesse empréstimo. De acordo com as regras gerais, esses pedidos poderão começar a acontecer no mês de maio. Então, pessoal, após a decisão do governo, os empréstimos, ao que tudo indica, não começarão neste mês, só em maio, tá certo? Até lá, o governo terá um intervalo de tempo para decidir esses detalhes. O que dá para adiantar neste momento é que todas as regras gerais para o empréstimo consignado do INSS valerão também para o caso do Auxílio Brasil. Nada mudará neste sentido. Portanto, o usuário deste programa pedir um empréstimo ao governo, terá o poder de pedir um empréstimo ao governo. Logo, seria como uma espécie de adiantamento do dinheiro. Em troca, o Ministério da Economia passará a cobrar essas cotias em forma de descontos mensais. O valor dos benefícios chegaria a um pouco menor no bolso desses brasileiros que solicitarem esse empréstimo, tá certo? Esse é um sistema que funciona há alguns tempos no INSS. No Auxílio Brasil, ele chegou a ser uma promessa, mas ainda não saiu do papel. O governo deverá dar mais detalhes, como o limite máximo dos pedidos, até a próxima semana. Os debates contarão com a presença de membros do Ministério da Economia. Com essas mudanças no empréstimo consignado, o governo federal calcula desembolsar R$ 77 bilhões, que eu apresentei para vocês na outra matéria. E, de todo modo, vale lembrar que as mudanças no consignado não atingem apenas usuários do Auxílio Brasil. O governo também decidiu que, da mesma forma, usuários do BPC Loas conseguirão fazer esse empréstimo, tá certo, pessoal? Benefício de predação continuado, BPC Loas conseguirão também. Algumas informações que vocês devem saber também. Esses são os únicos pontos que podem mexer com o orçamento do governo federal. Neste momento, o Congresso Nacional aumentou o ritmo de aprovação, que mexe diretamente com o dinheiro público. Na última semana, por exemplo, a Câmara aprovou um projeto que dobra os valores dos recebimentos do Auxílio Brasil para a Mãe Solo. O Senado, por sua vez, aprovou um programa que prevê um aumento no número de usuários do Vale Gás Nacional. E, nesta semana, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que cobrará urgência na análise do projeto que prevê reajuste para profissionais de enfermagem. No Senado, começam também as análises para pagamento de um décimo terceiro salário para o Auxílio Brasil. Então, são muitas informações, muitas novidades. O Congresso Nacional está bem ocupado com essas questões sociais no momento. E esse valor, esse crédito que vai ser liberado para o Auxílio Brasil e o BPC Loa deve ser discutido ainda nesta semana. E, na próxima semana, talvez já teremos os valores que os beneficiários conseguirão solicitar de empréstimo. Como vai ser essa solicitação, tá certo? E como será descontado aí no valor do benefício. Até o momento, então, essas são as informações que saiu. E, qualquer novidade, eu volto a comunicar com vocês. Deixe a opinião de vocês, se vocês acham qual será o valor que vocês acham que chegará nesse empréstimo que os beneficiários conseguirão solicitar. Deixe a opinião de vocês, o comentário aí. O mais importante é que já foi aprovado e, em breve, poderão começar a solicitação desses empréstimos. Agora, a única dúvida é saber como será essa solicitação e qual o valor que os usuários poderão solicitar. Dado o fato que, agora, eles têm o benefício extraordinário que ajudam eles chegarem a R$400. Mas, a partir de 2023, não terá mais esse auxílio, esse benefício extraordinário. E aí, muitos beneficiários começaram a receber valores muito pequenos de Auxílio Brasil. Como eles conseguirão pagar esses empréstimos sem o benefício extraordinário? Essa que é a dúvida maior no momento. Deixe o comentário de vocês, o que vocês acham sobre isso, pessoal. E qualquer novidade sobre o empréstimo, eu volto a comunicar com vocês. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até mais. Deixe o like, hein, pessoal. Bora clicar no gostei aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.